Mano, mas apanhamos, velho. Mike Carne de Segunda. Só protege a cabeça aqui e o resto vai. Eu acordei na enfermaria. A gente ia para as convenções do PMDB. Olha, eu voltando já de novo. Desenso, estou falando. A gente ia para as convenções do PMDB e sempre tinha porrada com a ala do Michel Temer, a ala do Renan Calheiros, do Mabel, que era um cara lá de Goiás. Mano, o pau pegava de um jeito. Mas porrada física. Não era porrada ideológica, era porrada física. A gente era conhecido como o braço armado do Quércia. Porque onde a gente chegava não tinha bom dia. Era paulada. Tinha muita ideia. A gente dava discursos... Nossa, levantava a galera. Viva Saddam. Entende? Viva Saddam. Só que quando a ideia acabava, vai o braço. Vai o braço. Vai o braço. Por exemplo, em frente ao Congresso Nacional, tem um lago. Se vocês olharem a foto hoje, tem um lago. Quem mandou fazer aquele lago foi o Michel Temer, quando ele era presidente do Congresso. O que acontecia? Toda vez que tinha a convenção do PMDB Nacional, a gente chegava um dia antes e acampava na frente para invadir e ficar na frente da convenção. e ladrão, se eu quero aquela coisa... Bota um lago. Demói no cor, vão acabar com essa raça e vai. Aquela coisa, loucura, age. O que ele fez? Ele construiu aquele lago, que aí não tinha como chegar perto da entrada do Congresso. Só que é estratégia de guerra, velho. Aí tinha uns infiltrados lá dentro do Congresso. Ah, malandro. Aí, tinha planta aqui. Não, tinha uma planta. Ó, tem essa entrada pelo anexo XYZ. Pula a janela, alguém abre a porta, entra. Corre. Beleza. Marco, eu, vamos, vou. Tu comanda. Quando eu balançar a cabeça, tu entra. Tá. Pum, e aquela galera junto comigo aqui. Ó, você, 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 você. Nós temos que ser os primeiros a chegar. Vamos, vamos. Tá. Bum. Saiu o Marco com um cavalo louco. No peito e vamos. E corre. Mano, o Bolt ficava pra trás. Tá, adrenalina mil. Eu chego, velho. Eu vejo aquele paredão de segurança. E os seguranças estavam lá pra encher a gente de porrada. Ah, claro. Falei, mano, vamos. E, pum, quando eu olho pro cara assim, eu olho pra trás. Só tu. Caralho, cadê a galera? Chegou eu e um outro colega. Mano, mas apanhamos, velho. Mais que carne de segunda. Só protege a cabeça aqui, ó, e o resto vai. Eu acordei na enfermaria. Tu tá brincando. Acordei na enfermaria. Eu desmaiei com as porradas que eu tomei. Desmaiei, parei na enfermaria. Aí volto todo torto, assim, pro congresso. Pau já pegando. Já aconteceu tudo. E eu... O que que aconteceu, gente? Você tá bem? Tô querendo vomitar. Eu acho que eu vou ter um aneurismo, alguma coisa. Caralho. Correndo o negócio? Mais ou menos. Aí saiu no jornal que eu fui agredido. Outro colega também foi agredido. E não sei o quê. Umas loucuragens desse tipo. Então, esse era o Marco Antônio antes, né? Volta pra 2010. E aí... Não, 2000... Aí eu vou pra delegacia 2010, 11, 12. 12, 13, 14. Que lá, tu conheceu muita gente. E aí... Começou a ver... É a primeira vez que eu tava tendo uma visão de dentro do lado da polícia. Que antes era praticamente... Cara, assim, ó... Confronto só. Durante a minha molecagem ali, durante quando eu era moleque, Racionais, tocando 48 horas seguidas no Walkman, né? Homem na estrada e de diário de um detento decorando mais que... A gente falou facção central, 509 E... Não, pra mim era muito... 509 E eu tinha medo de ouvir algumas letras. Não, facção central. Tem uma letra do facção central que ele conta a história de um cara que mata o próprio pai. Que ele reconhece o pai num assalto e ele vai narrando a história desse cara e mata o próprio pai num assalto. Porque ele reconheceu o pai pelo olho. Mano, eu tenho... Se eu tiver essa coisa, ele vai falar com a música. Cara, é assim, ó... É... Eu tinha medo. Eu ouvia música e eu ia ouvindo e o troço ia me dar um negócio, mano... E me dava um troço, eu sei aquela coisa. Firmeza, pá. E eu tinha muita... Quando o pessoal veio me recrutar, eu falei, ó... Só tem uma coisa. PM pra mim é tudo lixo. PM tem que morrer. PM vai morrer. É tudo rato. O que o senhor quer? Bravão. Bravão. Eu falei, não, não entendi. Por quê? Aí eles iam entrando na minha mente e eu ia trocando ideia. Ah, mas eles tentavam te colocar uma visão contrária? Porque eu achei que eles viriam com a mesma visão de que polícia. É mais ou menos na seguinte, assim, ó... Querido, desarma esse espírito seu maloqueiro e vamos politizar a discussão. Entende? Entendi. Não dá pra você dizer morte aos polícias. Não. Vai dizer morte aos polícias por conta disso, disso, disso. Construa uma narrativa, construa o discurso pra que essa ficção que você cria de morte aos policiais tenha um contexto político. Putz... Sim. Vai vender um produto? Tu vai vender um produto, você precisa construir uma narrativa. Política. Quando você quer vender um determinado candidato, você constrói essa narrativa. Né? Ok. Aí, eu já tinha meio que tentado desconstruir um pouco essa bronca com a polícia militar. Eu digo a polícia militar que é a polícia ostensiva. É quem está no dia a dia. Tu sai na rua, tu não vai ver uma viatura de polícia civil. Tu vai ver a polícia militar. E é quem segura a bronca da sociedade, velho. Sim. É quem responde o primeiro chamado de violência doméstica ou barulho de som. Ou é o primeiro... Desde tomar uma bala por... Ou é a primeira viatura que chega numa cena de homicídio. Pega os dois extremos. É a polícia militar. Mais um recorte aqui. Cara, se tem uma estrutura, uma sociedade que precisa ganhar bem, ser muito mais remunerada, ter uma estrutura de treinamento exaustiva, é a polícia militar. Puta, cara. Tu falou um negócio... Inclusive, falamos disso esses dias... A gente falou no nosso café, e isso eu compartilho. Falei, cara, teve um movimento lá nos Estados Unidos, que a galera começou a falar assim, tinha que acabar com a polícia, tinha que tirar a verba. E eu falei, cara, a minha visão leigo que sou era, cara, não, acho que tem que investir mais para capacitar esses caras. O mundo não vai ser arco-íris e pula-pula e unicórnio. Então, cara, esses caras têm que ter a qualidade e o devido treinamento e respeito para fazer um serviço bom. E a galera não tem essa noção. Cara, a polícia... A polícia carioca é um exemplo disso, cara. Os caras ganham muito mal. Outro dia, eu ia para o Rio de Janeiro de vez em quando. Cara, eu olhava as viaturas. Cara, é ridículo. Mano, é ridículo. Pneu careca, sem uma lanterna, o vidro lhe trincado. Vai com uma pistolinha, um cacetete, mano de AK-47. Sabe? Então, assim, aí tu olha para aquele maluco, ou ele vai entrar para a milícia que vai dar uma grana fodida para ele, ou ele vai falar o seguinte, o assalto está ali? Nem fudendo. Mas você está louco? Eu vou lá fazer o BO depois, eu vou lá atender a vítima depois. Mas eu vou correr? Eu lembro de um áudio, cara, uma vez na época, eu acho que já tinha o WhatsApp, que um cara mandava, assim, tipo, uma voz de rádio, ó, atende, é, não sei o que, tantos indivíduos armados, não sei o que, tal local, bem técnico. Deu o cara assim, tá, peraí, deixa eu correr positivo, tal, tal, tal. Deixa eu ver se eu entendi. Não sei o que com tantos, com armamento pesado, e você quer que eu, com a minha arma, e mais não sei o que, vá lá, dá a minha arma. Mas nem fudendo. Tipo, cara, tinha um áudio bem famoso disso, que o cara, eu com a minha vidinha, eu, minha vidinha, você quer que eu vá lá, não. Cara. Mas era tipo assim, era oito, dez, armado e não sei o que, e o cara do ar, pô, 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 pô. Mas mesmo assim, tu ainda tem os loucos. Que vão, por quê? Porque esses caras tem... Chapecó, que aconteceu lá em Chapecó. Criciúma. Criciúma. É. Mano, agora que aquela viatura para, e os caras... Mano. Aqui, ó, tá vendo ali do BOP? Esse cara, porra, o Christopher Timan, ele é capitão do BOP do Estado de Santa Catarina, ele esteve aqui. Ele, cara, é um cara assim, ó. Não, ele... É porque eu fiz um curso de vivência lá. O do Egídio tá do lado, é. Eu fui fazer um curso de vivência lá no BOP, velho. Na polícia civil ali. Eu, velho. Ali eu vi que o bicho pega, o filho chora, mas não vê, cara. E ele é um cara, assim, ó. Ele conversando aqui, puta, foi uma história de vida animal, e ele falou muito isso. Cara, não é um cara que quer matar todo mundo. Ele falou, cara, o que os caras fizeram lá em Chapecó, quando dá esses rolos do Estado de Santa Catarina, é ele que coordena a operação pra pegar os caras. É capaz de eu conhecer ele. Se eu olhar a careta dele, ele tá... Depois nós mostramos. Esse cara, e ele falou sobre isso. Ele falou, cara, eu andando aqui... Como é que ele falou? Não sei quantos... Tornados, quantos de explosivos. Ele falou, do meu lado. Ele falou, do meu lado. Eu olhei aqui, e ele falou, cara, lá esses caras que estavam, não era... Corpo é escudo pros caras e tal. Ele falou, cara, a vida desses caras... E ele falou uma coisa de policial. Ele falou, olha, tem de todo tipo de gente. Mas é foda, porque quando tu passa do lado de um policial militar, tu olha aquela farda e um louco caminhando ali. A vida do cara pode ser um filme, num dia. E a gente não imagina, às vezes, né? É, exatamente isso. O Egídio conta... Sempre perguntam pra ele qual foi a história, né? Eu vi ele já falando algumas vezes do sequestro daquele guri lá de... Ele contou aqui. Da... Como é que é o nome? De nove anos lá em Ilhota. Ilhota lá em Ilhota aí. Cara, eu acompanhei aquilo de dentro do gabinete dele. Meu Deus. E eu olhava as movimentações e via... Eu saía pra ir embora pra casa, ficava com o zap ligado, olhando que os caras... Cara... A gente tava no grupo da delegacia pra acompanhar outras coisas. E aí, tá, não sei o quê. E o pau pegando e... E a adrenalina comendo solta. E assim, ó... Tu sentia a adrenalina no ambiente, assim. E tu via no olho dos caras... Nós precisamos resolver essa manhã da velha. Cara, foda-se o que tem que tiver fazer. Vamos pra cima. E assim, ó... Não era aquela coisa histérica. Sabe? Era até uma frieza e uma adrenalina de propósito que, cara, não interessa. O que eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Entende? E assim, o Egídio é modesto. Ele já foi pra porrada. Ele e os caras da investigação lá de Gaspar foram pra porrada num tiroteio de assalto a banco lá da Via Crede, lá em Gaspar. Pô, se meteram no meio do mato lá pra... E assim, ó... Matão gigante. E aí, o Egídio falando pra mim. Porra, só escutava... Zunindo, passando do balaço, passando. Aí, no outro dia, tu olha pro cara. E aí, negão? Mano, você tá bem? Não, tô, né? Tem que tá. Então, tipo... Tu percebe que, assim, é uma profissão... Eu digo, eu não me tornei policial por um acaso divino que não me colocou pra ser policial. E talvez não era pra ser. A minha função nessa vida seja outra e não ser policial. Mas, Marco, qual a sua grande frustração de vida? Não ter sido policial. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. E aí O que tá bom? É isso. É isso. É isso. Isso. É isso.